Essas fotos mostram o que algumas pessoas são capazes de fazer com uma praça que acabou de ser revitalizada. As flores foram destruídas e os vasos furtados. Geralmente os moradores cobram da prefeitura praças limpas e bonitas. Mas quando ela faz isso, infelizmente, algumas pessoas acabam vandalizando o trabalho. É como o caso dessa praça aqui no Jardim Tropical na região do Setor Garavelo. Essa praça foi toda revitalizada, mas dois dias depois, vândalos roubaram plantas e destruíram praticamente tudo. Nesse instante, a gente percebe que os homens estão trabalhando, refazendo todo esse trabalho pra voltar à praça como ela estava antes, ou seja, deixar a praça bonita. O projeto de revitalização tem custo zero para a prefeitura. Os pneus usados como vasos foram recolhidos nas ruas. Estamos com o projeto já em andamento, planejamos no ano de 2017, damos start agora no mês de janeiro e começamos pela Praça da Matriz na cidade. Agora estamos na Avenida Atlântica aqui no Jardim Tropical e vamos estender por todos os bairros da cidade. A praça vandalizada foi uma das primeiras reformadas pela prefeitura de Aparecida. Outras 67 também vão ser recuperadas, mas é preciso que a população contribua e ajude a manter as praças limpas e os vândalos longe. Iniciamos essa obra na segunda-feira da semana passada, quinta e sexta fizemos o plantio e na segunda-feira já estava degradada. Além da revitalização, a prefeitura quer construir mais 50 praças na cidade. Um investimento de 300 mil reais.